Então minha filhinha, passou-se algum tempinho, você já está ficando mocinha, você já está chegando na fase da pré-adolescência Aconteceu muitas coisas no decorrer do tempo, ultimamente aconteceu muita coisa, mas estamos superando juntas, certo? Deixa eu te falar uma coisinha, a mamãe estava pensando e estou querendo sair daqui, o que você acha? Você acha melhor a gente ir para o pântano, para a floresta, porque aqui no deserto além de ser muito calor, é muito perigoso, lá é menos perigoso que aqui Você topa ir com a mamãe e sair daqui? Eu quero mamãe, pode ser, apesar de que aqui no deserto ele me relembra coisas muito ruins que aconteceu comigo e com nossa família Eu não quero ficar aqui mais, eu também estava pensando, mas eu esperei você partir a atitude de você Tá bom minha filha, vamos tentar sair do deserto aos poucos, tentar nos alimentar aos poucos, eu acho que amanhã a gente consegue chegar lá Já está, já é um pouco a tardezinha já, vamos tentar nos alimentar com o pouco que a gente vê pela frente e vamos tentar sair daqui, certo? Tá bom mamãe, vamos, peraí mamãe que eu estou com um pouco de sede Tá bom, vamos tomar um pouco de água aqui Venha cá, venha Hum, venha filhinha, venha beber água Nossa A gente não, eu acho que outro lago desse a gente não vai encontrar lá pela frente Se a gente encontrar vai ser pouca poça de água, então aproveite a água daí Pois a gente tem uma longa caminhada pela frente Vamos lá, vamos tentar sair desse deserto Eu não aguento ficar mais aqui Aqui, aqui causa mais, me causa, me causa má impressão Aqui outra poça de água Venha filhotinha, venha Venha filhotinha, vamos Você ficou bugada aí, vamos meu amor, venha Tenta sair, ô meu Deus do céu Você tem que olhar para onde você anda, velho Que a mamãe não pode perder tempo não Senão a gente vai chegar, vai anoitecer e a gente não vai conseguir sair daqui Venha, vamos Vamos, vamos, o deserto é logo ali na frente Vamos lá, temos que ter bastante cuidado Pois aqui no deserto é mais perigoso ainda Eu acho que a floresta fica para o lado de lá depois do deserto Aí filhotinha, tem vários bichos aqui, ó Carnívoros, venha Filhotinha, cadê você? Vamos meu amor, cuidado para onde você anda Ali, aqui na frente tem alguns predadores carnívoros Dá para a gente aproveitar para nos alimentar Venha filhotinha, venha Hum, venha, venha Eita, eita Nossa, hum, vem aqui, ó Venha, venha Ai, ai, nossa Isso, isso mesmo, vai Ataca Isso, ataque e coma também Vamos, 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 vamos Estamos chegando no deserto aqui agora Vamos, corre, corre, corre Temos que ter bastante cuidado Fique do lado da mamãe Tenta correr um pouco mais rápido aqui E fique do lado da mamãe Pois aqui é o deserto O deserto é muito perigoso Vamos, vamos, vamos Olha para isso, olha como aqui é perigoso Tem vários bichos enormes aqui Eita, eita, eita Filhotinha Cadê você, meu amor? Aqui você Vamos, vamos, vamos Eita Fique do lado da mamãe, viu? Qualquer coisa você grita a mamãe Pois aqui é bastante perigoso Venha, venha Vamos, meu amor Corre Porque aqui é bastante perigoso Venha Vamos procurar algo para a gente comer Meu amor, cadê você? Vamos, vamos, vamos Eu acho que não tem nenhum disto por aqui pela frente Para a gente poder tentar se alimentar Eu não sei Eu não sei O que será? Não, eu acho que aquele besouro ali Eu acho que é para o lado de lá Eita Eita Corre, corre Um monte de serpente, filhotinha Vai, meu amor Bora Vamos sair daqui Ai, meu Deus do céu Maldita hora que eu vim para esse Oh, meu Deus Olha um monte Não, não, não Para onde a gente vai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Onde é a saída desse deserto? Seu curso Eita, 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 eita Vamos, vamos Eu acho que elas pararam de seguir Olha um aqui Oh, meu Deus do céu Corre, 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 corre Corre, corre Vamos tentar nos esconder aqui Nossa, cara São muitos de tono Tô não boas, velho Um monte de serpente do deserto Tentando nos atacar Ai, meu Deus Essas escorpiões aqui pela frente Filhotinha, meu amor Venha, meu amor Fica aqui do lado da mamãe Pelo amor de Deus E agora, cara Para onde é que eu vou? Nossa É um monte de serpente Que está vindo para o lado de cá Será que está nos seguindo? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Socorro, socorro Ah, não, velho E agora? Ai, meu Deus do céu O que a gente vai fazer, filhotinha Meu amor E agora? Eu não sei nem para onde eu vou Eu estou muito Eu estou Meu Deus do céu Eu estou muito Perdida aqui nesse deserto Socorro, socorro Socorro E agora? Para onde eu vou? Meu Deus do céu Ai Será que elas pararam de nos seguir? Não sei Eu acho que sim Não estou vendo Eita Não, 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 não Está correndo atrás da gente Eu acho que a nossa cor Chama muito a atenção delas Por isso que elas estão correndo atrás da gente Meu amorzinho Corre, meu amor Corre Tem outras aqui na frente Eita 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 E agora? O que a gente vai fazer, meu amor? Cadê você, filhotinha? Não, não, não acredito Corre, meu amor Corre Eu sei que você está com medo também Ah, não E agora? Será que a gente Será que a gente Ataca? Oh, meu amor Eu vou atacar Ataca junto com a mamãe, viu? Deixa eu ver se elas vão Olha lá É bem É bem Nossa, cara Não, eu acho que não vai ser uma boa ideia atacar É bem elas É bem elas Ah, não, velho Meu Deus do céu Eita, eita, filhotinha O que a gente vai fazer, meu amor? Estamos perdidas E sem ninguém para nos proteger Eu estou morrendo de medo Estou com medo É várias É várias serpentes venenosas Ai, maldita hora que eu vim para esse deserto Meu amor Cadê você? Filhotinha E agora? E agora o que a gente vai fazer? Eu estou sem destino, meu amor Eita Cuidado Cuidado que a escorpião A escorpião pode matar Meu Deus do céu E agora? E agora? Será que elas conseguiram? Eita Eita Não, não venha não Pelo amor de Deus Deixa a gente quieta Nossa, filhotinha Agora para onde a gente vai? Ai, meu Deus do céu Tem um indúminos bem ali Será que a gente ataca ele? Eu não sei Eu não sei Estou muito faminta Eu corri demais nesse deserto Meu amor Eu sei que você também está faminta Vamos atacar ele Ai, meu Deus do céu Estou com medo Ele é muito forte Mas sua mamãe Indúminos Eita, eita, eita Corre, meu amor Eita Não, não Nossa, cara Eita, eita Vai, 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 filhotinha Toma seu indúminos Ai, ai, ai Ai, nossa, cara Ai, não, não, não Eu não acredito Não, 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 não Ai, 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 ai Ele está atacando a gente A gente vai morrer Eu não acredito Não, não, não E agora, ai, ai, nossa, cara O indúminos Ele é muito forte Não, 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 não Ai, 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 ai Nossa, cara Ai Filhotinha, meu amor Ai, deixa a minha filhotinha em paz Deixa a minha filhotinha em paz, cara Deixa a minha filhotinha em paz Saia, saia Deixa ela em paz Cadê ele? Cadê ele, filhotinha? Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma Vamos Vamos comer a carcaça Que eu estou bastante faminta, cara Ai Ufa Nossa, meu amor Conseguimos Foi por pouco Que a gente morreu, velho Vamos sair desse deserto Vamos procurar uma água Para a gente tomar Eu estou muito Estou com muita sede Aqui é muito perigoso Bora, meu amor Sai daqui Ai, meu Deus do céu Será que aquelas serpentes Pararam de nos perseguir? Eu não sei, velho Eita Olha onde tem Não Da nossa espécie Olha o bicho da nossa espécie Ali atacando o outro Não, não, não Eita Ai, um filhotinho Eu vou ajudar Eu vou ajudar vocês Nossa Nossa Nossa, eu vou ajudar Venha me ajudar, por favor Corra, venha, venha Venha me ajudar, por favor Nossa Ele vai me matar Eu, meu filhote Eu estou lhe ajudando Calma, ai Conseguimos Calma Muito obrigado Nossa, eu achei que iria morrer agora, cara Você está bem? Agora estou Muito obrigado Vou ser eternamente grato A você Não, por nada Eu tinha que vir ajudar Ainda bem que eu cheguei a tempo Olha aí, seu filhotinho É sim É porque Eu acabei perdendo a minha parceira E só restou eu e ele Então Ele é tudo que eu tenho agora Nossa Que bonitinho Meu Deus Parece com você Ai, ai, ai Ainda bem que eu cheguei a tempo Para salvar vocês dois Nossa Eu vi um bicho da minha mesma espécie Que eu Tinha que vir ajudar Olha a minha filhotinha aqui Nossa Mas já que eu ajudei Eu acho melhor ir agora Pois a minha missão É sair do deserto Mas a minha filhotinha Não, não, não Não vá Fique conosco Pera aí Calma Também não posso precipitar Você tem parceiro? Não, não Eu sou solteira É uma longa história Ah, tá Eu também estou sozinho Só que a minha foi Eu acabei perdendo a minha esposa E estou sozinho Eu e meu filhotinho Na verdade Ela morreu Quando meu filhote ainda estava novo Aí Eu tive que cuidar sozinho, né E não arrumei nenhuma parceira mais Nossa Eu lamento muito por isso Pois eu também tenho uma história muito triste Mas Eu estou meio traumatizada Eu não quero ninguém por agora, não Eu não quero ninguém por agora Mas mamãe Ele seria um bom parceiro seu Eu vou ganhar um irmãozinho Ele seria meu irmãozinho Redzinho aqui Olha Não, minha filha Não Eu sou meio traumatizada Em relação a isso É melhor eu dar um tempo Eu não sei Eu não sei Então, calma, calma Vamos fazer assim A gente não precisa assumir nada sério Você só vai comigo Pra você Porque você não ser nem um macho Então Nós dois somos mais fortes E Nós Carina ou não Nós estamos com dois filhotes E é muito perigoso o deserto Nós dois juntos Vamos conseguir acabar Com qualquer criatura Por favor Aceite minha proposta Eu só quero o bem pra vocês E pro meu Nossos filhotes Eu não sei Eu não sei se seria uma boa ideia Eu não Eu não Eu não Eu não estou conseguindo confiar em mais ninguém Depois do que aconteceu comigo Eu Eu acho que é melhor ficar sozinha Só eu e minha filhotinha mesmo Porque depois do que aconteceu Eu estou muito traumatizada Meu parceiro fugiu com outro Ainda levou minha filhotinha Não, não, não Eu não sei se vai ser uma boa ideia Então, galerinha Vocês querem ver o que vai acontecendo Na parte 5, galerinha Então, por favor Vou pedir pra vocês baterem a meta aí De 400 likes Para a parte 5, galerinha Ô, galerinha Vocês acham, galerinha Acham, galerinha Que a mamãe Indoraptor Vai aceitar ficar com Esse parceiro blue Indoraptor blue Eu não sei Só depende de vocês, galera Então se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações E esse vídeo vai ficando por aqui, galerinha Espero que vocês tenham gostado Até as próximas E beijos